Paniquete de favela, mó delícia, mó princesa, se eu soltar moto pra ela, ela toca, hein? Toca, 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 toca meia meia, toca, 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 atransa o pé Toca, 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 toca meia meia, toca, 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 atransa o pé Tinha aqui seu R7 de novo com o dedo, não tem jeito R7 tá lá na favela cortando vento e elas pagam o pau que nós faz Vrum, 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 vrum Sofrimento do moleque Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto